Vamos lá, continuar o nosso diálogo de universo aqui agora com o diálogo do Krishna Murch com o David Baum. A gente fez uma live mais cedo, do comecinho, e a gente vai dar continuidade nesse trabalho, que é uma reflexão linda, e eu espero que vocês gostem, que vocês consigam acompanhar essa linha de raciocínio, ok? Beijo pra vocês, estejam com a gente nesse diálogo encantador, sejam muito bem-vindos, porque esse diálogo vai trazer um despertar pra vocês sobre o que estamos fazendo aí nos nossos dias perpetuosos, né? Que a gente tá preso aí numa mente que talvez seja tudo errado. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, quem vai entrar comigo aqui é a Suelen, né? Pra gente dar continuidade aqui no nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Ei! Colocou o universo aí? Bom dia pra mim, boa noite pra você. Meu celular caiu aqui. Coloca o universo aí. Lá no finalzinho. Eu pude... Anjinha! Ah, eu achei bem interessante que você me parece um bichinho, um videogame, eu falei... Sério, tem quantos negócios desse aqui é? Ah, é ótimo isso. O Instagram adora, quando você usa. Ó! Deu um churugurungo. Acho que não tem. Tem, é no finalzinho. Lá pra frente. Ó! Eu perdi aqui onde a gente terminou. Qual página você tem? Ah, deixa eu ver. Tira esse coelho daqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá até tranquilo ali. Tudo que você não gosta, intensifica. Palhaçada! Intensifica! Página 30? Página 30? Página 30? Você terminou não ter cuidado? Tinha... Isso, isso mesmo. Então. Temos que ter cuidado. Aí a gente parou. Então, vamos lá. É porque eu não... Ó, esse daí ficou interessante, Zói. Que colorido. Você tirou tudo? Tirei, vai. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso... Zorugundon. Então, vamos. Não achou o universo, não? Sem chance desse universo. Fica contigo, vai. Ele vem pra cá. Deixa que ele flui. Então, vamos lá. Deixa... Deixa eu ver aqui. Vai de Krishna? Não. Vai de dele. Você continua com ele. Agora você é a personagem de 60 anos. Você viveu 60 anos. Cadê? Você fez a última ou eu fiz a última? Cadê você? Foi eu. Então, vamos lá. Qual que é o próximo? É o David e muitas coisas como essas. Página... 31. Isso? Isso. Então, vamos lá. Minha? Tá. Eu vou fazer de novo. Depois a gente corta na hora que a gente for colocar isso lá direto. Né? A gente coloca. Então, vamos lá. Muitas coisas como essas foram ditas através dos tempos. Estamos, então, apenas caminhando no vazio? Estamos vivendo no vazio? Bem, isso não está claro. Não existe nada e tudo é energia. O que é isso? Bem, existe alguma coisa dentro da energia? Isso não é diferente de energia. Isso. Mas a coisa que está dentro diz. Sou totalmente diferente daquilo. O eu se fecha e diz. Eu sou diferente. Eu sou eterno. Por que ele fez isso? Por que surgiu a separação? Será porque extremamente eu me identifico com uma casa e assim por diante? E essa identificação avançou interiormente? Sim. E o segundo ponto era que uma vez que estabelecemos a noção de alguma coisa interna, tornou-se necessário protegê-la. E isso, portanto, criou a separação. Naturalmente. O interior era, obviamente, a coisa mais preciosa. E teria que ser protegido com toda essa energia. Isso quer dizer, então, que existe apenas o organismo, que é a parte da energia? Não há em absoluto nenhum mim? A não ser o nome no passaporte e a forma? Além disso, não há nada. E, consequentemente, existe tudo. E, portanto, tudo é energia? Sim. A forma não possui existência independente. Não. Existe apenas a forma. Isso é tudo. Você disse que existe também a energia. Capítulo 2. Limpando a mente do acúmulo do tempo? E aí, nós vamos comentar o primeiro? Ai, lau. Porque no sistema newtoniano materialista, primeiro a matéria que origina a consciência, né? A partir da matéria. Sim, é um ponto interessante que ele, que o Krishna fala, que é exatamente isso. Então, pra quem tá chegando agora, a gente tá fazendo uma live aqui, fazendo a leitura de um livro que chama A Eliminação do Tempo Psicológico. E o que eles falam aqui nesse primeiro capítulo, que deixa bem claro, é a humanidade tomou algum caminho errado, o que que foi que aconteceu que a humanidade hoje tá num conflito que parece que foi criado pela mente e que a mente não consegue resolver. Só que a mente não é uma mente, isso aqui não é uma mente. Isso aqui é o cérebro. Mente é uma coisa diferente. Então, as pessoas começaram a criar um conflito que só elas tentam resolver com aquela mente que ela criou aqui, que é, na verdade, a experiência. Então, vem primeiro a experiência, depois vem o pensamento, aí depois vem a memória da experiência, que saiu do pensamento, saiu das experiências, né? Então, fica aquele bolinho aqui que nunca vai ter solução. Ou seja, você criou um problema aqui e a única coisa que circunda aqui na sua mente, criada por ti mesmo, é um problema pré-criado. E aí, então, sai, né? Que fica ali naquele negócio, não resolve. Então, a gente começou esse diálogo. Pra quem tá acompanhando agora, começando agora esse vídeo, volta na live que a gente fez anterior, que a gente leu agora, terminou agora o primeiro capítulo. E, basicamente, a gente tá entendendo isso. Que tudo é energia e que criamos aí esse mundinho psicológico, que na verdade é um tempo fora, que não existe, é um tempo sem tempo. E que a gente tá ali preso numa... no conflito psicológico e não real. Estamos vivendo, na verdade, da realidade virtual. E deixando de viver isso aqui agora, que é o que importa. Pá! É verdade. É verdade. Acorda, querido. Então, agora a gente vai pra segunda parte, que é a parte que vai falar limpando a mente do acúmulo do tempo. Porque aí, nesse primeiro diálogo, eles viram que tudo que eles fizeram de criar o pensamento, de tentar achar uma solução pro mundo, na verdade, criou um problema que tá dentro da mente de cada um e que nunca se resolve. Então, agora vamos ver como é que a gente faz pra limpar essa mente aí do acúmulo do tempo. Vamos lá. Cristina Murch com vocês. 60 anos. Oh, my God. Vê se é um jovem, ó. Eu tô novinha, né? David Bowles, novinha. Então, vamos lá. Cristina Murch. Estávamos dizendo que o tempo psicológico é um conflito, que o tempo é o inimigo do homem e que esse inimigo existe desde o início do homem. Perguntamos ainda, por que o homem, desde o início, deu um passo errado? Seguiu um caminho errado? E, se foi assim, é possível ao homem voltar-se para outra direção, na qual ele possa viver sem conflito? Porque, como dissemos ontem, o movimento exterior é também a mesma coisa que o movimento interior. Não existe separação entre o interno e o externo. É o mesmo movimento. Perguntamos também se estávamos profundamente e passionalmente preocupados com que o homem voltasse para outra direção, para que não vivesse no tempo, apenas com o conhecimento das coisas externas. As religiões, os políticos e os educadores falharam. Eles nunca se preocuparam com isso. Você concorda? Sim, penso que as religiões tentaram discutir os valores eternos que transcendem o tempo. Mas elas não parecem ter sido bem-sucedidas. É aí que quero chegar. Para eles, isso foi uma ideia, um ideal, um princípio, um valor, mas não uma realidade. E a maior parte das pessoas religiosas apoiam-se numa crença, num princípio, numa imagem, no conhecimento, em Jesus ou em alguma outra coisa. Sim, mas se considerássemos todas as religiões, digamos, as diversas formas do budismo, elas tentariam dizer exatamente, até certo ponto, o que você está dizendo. Até certo ponto. Mas estou tentando chegar ao seguinte. Por que o homem nunca enfrentou esse problema? Por que não dissemos, vamos acabar com o conflito? Em vez disso, fomos encorajados, porque através do conflito, achamos que há progresso. Tentar superar a oposição não pode representar uma certa ponte de estima. Sim, mas se eu e você enxergarmos a verdade disso, não uma abstração, e sim de um modo efetivo e profundo, poderemos atuar de um modo tal que todos os assuntos sejam resolvidos instantaneamente, imediatamente, de forma que o tempo psicológico seja abolido? E como indagamos ontem, quando chegamos ao ponto em que não existe nada e existe tudo, onde tudo isso é energia, quando o tempo finda ao início de algo totalmente novo? Existe um início que não está enredado no tempo? Contudo, como vamos descobrir isso? As palavras são necessárias para que nos comuniquemos, mas a palavra não é isso. Então, o que há quando todo o tempo termina? O tempo psicológico, não o tempo do... Tempo do dia. Qualquer coisa que nos refiramos, aquilo que surge. Aquilo que surge, o que é? Bem, como dissemos ontem, é essencialmente a criação, a possibilidade da criação. Sim, criação, é isso? Algo novo que nasce? Não é o processo de transformação. Oh, não, isso está terminado. A transformação é o pior, é tempo, é a verdadeira raiz de todo esse conflito. Estamos tentando descobrir o que acontece quando o eu, que é tempo, chega completamente ao fim. Creio que Buda supostamente disse nirvana, e os hindus o chamam de moksha. Moksha, não sei se os cristãos o chamam de céu. Os místicos cristãos tinham um estado semelhante. Semelhante sim, mas veja bem. Os místicos cristãos, até onde eu entendo, estão enraizados em Jesus. Na igreja, em toda a crença. Eles nunca foram além disso. Sim, parece ser assim. Pelo menos até onde eu sei. Mas já dissemos que a crença, o apego a tudo isso, estão eliminados, terminados. Tudo isso é parte do eu. Agora, quando ocorre essa limpeza absoluta da mente com relação ao acúmulo do tempo, qual é a essência do mim? O que acontece? Por que devemos continuar? Aliás, por que devemos perguntar o que acontece? Você quer dizer que não é uma boa pergunta? Estou apenas me perguntando. Por que deveríamos perguntar isso? Existe por trás disso uma forma sutil de esperança? Uma forma sutil de dizer, eu atingi aquele ponto. Não existe nada. Nesse caso, é uma pergunta errada. Você não consideraria assim? Bem, ela nos convida a procurar um resultado promissor. Se todo o empenho está voltado para que encontremos algo além do mim, esse esforço e a coisa que eu possa vir a encontrar, ainda estão dentro da órbita do mim. Assim, não tenho esperança. Não há nenhum sentido de esperança, nenhum sentido. Minha indagação foi para terminar o conflito. Sim, temos então que ter cuidado. Estamos sujeitos a criar a esperança de terminar o conflito. Não, não. Não há esperança. Eu acabo com ela. No momento em que introduzo a palavra esperança a um sentimento de futuro. Sim, isso é o desejo. 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 E, consequentemente, ele pertence ao tempo. Assim, a mente, sendo eu, coloca tudo isso completamente de lado. E isso é realmente o que eu quero dizer. Completamente. Então, qual é a essência de tudo isso? Minha mente ainda está procurando ou sondando alguma coisa intangível que ela possa capturar e prender? Se for assim, ela ainda é parte do tempo. Bem, isso ainda é desejo. Desejo e uma forma sutil de vaidade. Por que vaidade? Vaidade no sentido de eu alcancei. Autoilusão. O engano e todas as formas de ilusão surgem daí. Então, não é isso. Estou eliminando as coisas sem importância à medida que prosseguimos. Basicamente. Parece que você está eliminando o movimento do desejo nas suas formas sutis. Nas suas formas sutis. Desse modo, o desejo também foi afastado. Resta, então, apenas a mente. Certo? Sim, mas temos então que pesquisar o significado da natureza. Se é que tudo é mente. Porque a natureza parece ser um tanto independente. Mas também dissemos que todo o universo é a mente. Você quer dizer que a natureza é a mente? Parte da mente. A mente universal? Sim. Não uma mente específica? A mente específica é separada. Mas estamos falando da mente. Veja bem. Temos que esclarecer isso porque você está dizendo que a natureza é criação da mente universal. Embora, não obstante, a natureza possui uma certa realidade. Isso está tudo entendido. Mas é quase como se a natureza fosse o pensamento da mente universal. Ela é uma parte dela. Estou tentando fazer com que a mente específica seja eliminada. resta, então, apenas a mente. A mente universal, certo? Sim. Estivemos examinando a mente específica. Tateando através do desejo. E dissemos que se tudo isso parasse... Meu ponto é exatamente esse. Se tudo isso estiver completamente terminado, qual é o passo seguinte? Existe um passo seguinte? Dissemos ontem que há um início, mas essa palavra envolve parte do tempo. Não diremos tanto o início. Talvez o fim. O fim. Nós dissemos isso. Existe agora alguma coisa nova? Há alguma coisa que a mente não pode capturar? Que mente? A específica ou a universal? A específica acabou. Sim. Você está dizendo que a mente universal não pode, tampouco, capturá-la? É isso que estamos tentando descobrir. Você está dizendo que existe uma realidade ou alguma coisa além da mente universal? Estamos participando de um jogo onde descascamos uma coisa depois da outra. Com uma casca de cebola. E no final, há apenas lágrimas e nada mais? Eu sou eu. Eu não sei. Por que dissemos que existe o final, depois o cósmico, a mente universal e além disso, há algo mais? Bem, você diria que esse mais é energia? Que a energia está além da mente universal? Eu diria que sim. Porque a mente universal é parte dessa energia. Isso é compreensível. De certo modo, a energia está viva. Não é isso que você está dizendo? Sim, sim. E é também inteligente. Espere um pouco. De certo modo, na medida em que é mente. Ora, se essa energia é inteligente, por que permitiu que o homem se voltasse para a direção errada? Acho que isso pode fazer parte de um processo, algo que é inevitável na natureza do pensamento. Veja, se o pensamento vai se desenvolver, essa possibilidade tem de existir, para causar o pensamento no homem. É essa a liberdade original do homem, escolher? Não quero dizer que o pensamento tem que possuir a capacidade de cometer esse erro. Mas se essa inteligência estava atuando, por que ela permitiu que ocorresse esse erro? Bem, podemos sugerir que existe uma ordem universal, uma lei. Certamente. O universo funciona ordenadamente. Sim, e faz parte da ordem do universo, que esse mecanismo particular possa fracassar. Se uma máquina é avariada, isso não representa desordem no universo. Faz parte da ordem universal. Sim, na ordem universal há desordem, no que diz respeito ao homem. Não é desordem no nível do universo. Não, num nível bem inferior. No nível do homem é desordem. E por que o homem tem vivido desde o início nessa desordem? Porque ele ainda é ignorante. Ele ainda não percebeu o ponto fundamental. Mas o homem é parte do todo. E contudo, num pequeno recanto, ele existe e tem vivido na desordem. E essa enorme inteligência consciente não... Sim, você poderia dizer que a possibilidade de criação é também a possibilidade da desordem. E se o homem teve a possibilidade de ser criativo, também houve a possibilidade de um erro. Ele não poderia ter sido montado como uma máquina, para operar sempre em perfeita ordem. A inteligência não poderia tê-lo transformado numa máquina que fosse incapaz da desordem. Não, claro que não. Então, existe alguma coisa além da ordem cósmica da mente? Você está dizendo que o universo, que essa mente, criou a natureza que possui uma ordem. Que não está meramente dando voltas mecanicamente. Ela possui um significado mais profundo? É isso que estamos tentando descobrir. Você está introduzindo todo o universo, bem como a humanidade. O que está levando a fazer isso? Qual é a fonte dessa percepção? Vamos começar novamente. Existe o fim do mim, como o tempo. E então não há esperança. Tudo isso está acabado, terminado. No final, há aquela sensação do nada. E o nada é todo este universo. Sim, a mente universal. A matéria universal. Todo o universo. O que o levou a dizer isso? Ah, eu sei. Para colocar as coisas de modo bem simples. A separação terminou, certo? A separação criada pelo tempo. Criada pelo pensamento. Criada pela nossa educação. E assim por diante. Tudo isso. Como isso terminou, a outra coisa é óbvia. Você quer dizer que sem a separação, o outro está para ser percebido? Não para ser percebido, mas está ali. Como então ficamos conscientes de que ele está ali? Não creio que ficamos conscientes disso. Então, o que leva a dizer isso? Você diria que ele é? Não que eu percebo, ou que ele é percebido. Sim, ele é. Ele é. Você quase poderia dizer que ele o está dizendo. Em certo sentido, você parece estar sugerindo que ele é o que está dizendo. Sim, eu não queria colocar. Estou satisfeito porque você colocou as coisas assim. Onde estamos agora? Estamos dizendo que o universo está vivo. Por assim dizer, que ele é mente. E que nós somos parte dele. Só podemos dizer que somos parte dele quando não existe o eu. Nenhuma separação. Nenhuma separação. Eu gostaria de ir um pouco mais além. Existe alguma coisa além de tudo isso? Além da energia, você quer dizer? Sim. Nós dissemos que é o nada. Que o nada é tudo. E assim também é, assim também o é, aquilo que é a energia total. Ela é a energia não diluída, pura, não corrompida. Existe algo além disso? Não sei. Por que perguntamos isso? Não sei. Sinto que não chegamos lá. Sinto que existe algo mais. Poderia dizer que esse algo mais é a base do todo? Você está dizendo que tudo isso emerge de uma base interna? Sim, existe outro. Tenho que ser extremamente cuidadoso aqui. Veja bem. Temos que ser bastante cautelosos para não sermos românticos. Para não termos ilusões. Não termos desejo. Nem mesmo procurar. Tem de acontecer. Você está acompanhando o que estou dizendo? Estamos dizendo que a coisa deve vir daquilo. Seja o que for que você diga, deve vir daquilo. Daquilo, é isso. Soa bastante arrogante. Você o está realmente vendo. Não é a mesma coisa que observá-lo e dizer, é isso que eu vi. Oh não, nesse caso está errado. Não há uma separação. Naturalmente, é fácil nos iludirmos com esse tipo de coisa. Sim. Mas dissemos que a desilusão existe quando houver desejo e pensamento. Isso é simples. E desejo e pensamento são partes do eu. Que é tempo. Quando desejo e tempo terminam completamente, então não há absolutamente nada. E, consequentemente, isso é o universo. Esse vazio que está cheio de energia. Podemos colocar uma parada ali. Por que não vimos ainda a necessidade de irmos além da energia? Temos que encarar isso como necessário. Penso que é necessário. Sim. Mas isso tem que ser examinado. Temos de evidenciar por que é necessário. Por que é necessário? A título de especulação. Há alguma coisa dentro de nós que está atuando? Há algo dentro de nós, muito, mas muito, não sei como colocá-lo, muito maior? Estou indo devagar. Devagar. O que estou tentando dizer é que eu acho que existe alguma coisa além daquilo. Quando eu digo eu acho, você sabe o que eu quero dizer. Eu compreendo, sim. Existe algo além daquilo? Como podemos falar a respeito? Veja, a energia existe somente quando há o vazio. Eles caminham juntos. Essa energia pura que você se refere é o vazio. Você está sugerindo que existe algo que está além do vazio? A base do vazio? Sim. Seria algo relacionado com uma substância? Você entende a pergunta? Se não é o vazio, então o que é? Não entendo bem a sua pergunta. Bem, você se referiu a alguma coisa além do vazio? Diferente do vazio? Creio que podemos compreender até a energia e o vazio. Todavia, se sugerimos alguma coisa diferente disso do vazio... Essa outra coisa. Sim. Então, essa outra coisa tem que ser diferente do vazio. Alguma coisa diferente do vazio, que portanto não é o vazio. Isso faz sentido? Então, ela é substância. Sim. É isso que está implícito. Se não é o vazio, é substância. Substância é matéria, não é? Não necessariamente, mas tem a qualidade da substância. O que você quer dizer com isso? A matéria é uma forma de substância no sentido de que é energia. Mas também tem a forma de substância, porque ela tem uma forma constante e resiste a mudanças. Ela é estável, sustenta a si própria. Sim, mas quando você usa a palavra substância, referindo-se a além do vazio, essa palavra transmite esse significado? Bem, estamos pesquisando o possível significado daquilo que você deseja dizer. Se você está dizendo que não é o vazio, então não seria uma substância como a conhecemos na matéria. Podemos perceber, porém, uma certa qualidade que pertence à substância em geral. Se ela possui essa qualidade, poderíamos empregar a palavra substância, ampliando o significado dessa palavra. Entendo. Então, como usaríamos a palavra qualidade? Veja bem, a palavra qualidade não é necessariamente o vazio. A energia poderia ter a qualidade do vazio. E, portanto, é outra coisa. Alguma coisa diferente pode ter a qualidade da substância. É assim que vejo a coisa. E é isso o que você está tentando dizer? Existe algo além do vazio. Como abordaremos isso? Em primeiro lugar, o que leva a dizer isso? Simplesmente o fato de que existe. Temos sido bastante lógicos o tempo, é todo o tempo. Não fomos apanhados em quaisquer ilusões até aqui. Podemos, então, manter esse mesmo tipo de vigilância, na qual não há ilusão para descobrir, ou não descobrir, o que está além do vazio, para descer a terra. Descer a terra no sentido de ser comunicado. Você está acompanhando o que estou dizendo? Sim. Poderíamos voltar à pergunta anterior. Por que não desceu? Por que não desceu? O homem alguma vez ficou livre do eu? Não. Não. Não de um modo geral. Não. E isso requer que o eu acabe. Acho que poderíamos encarar a coisa dessa maneira. Que o ego se transforma numa ilusão dessa substância. Você sente que o ego é uma substância também, em certo sentido? Sim, o ego é uma substância. E, portanto, essa substância parece ser... Intocável. Mas este ego é uma ilusão da verdadeira substância. Pode ser que a mente tente criar uma espécie de ilusão dessa substância. Isso é uma ilusão. Por que você a relaciona com a outra? No sentido de que, se a mente pensa que já possui essa substância, então não se abrirá. Naturalmente que não. Será que essa coisa jamais poderá ser colocada em palavras? Não se trata de evitar alguma coisa ou de tentar fugir de alguma conclusão. Veja bem, até agora colocamos tudo em palavras. Bem, penso que uma vez que uma coisa é adequadamente percebida, depois de algum tempo, as palavras chegam para comunicá-la. Sim, mas aquilo pode ser percebido? E pode, portanto, ser comunicável? Ele está além? Essa coisa além. Você diria que ela também está viva? A vida, além do vazio, ainda é vida? E vida? Vida, sim, ó sim. Inteligente? Não quero usar essas palavras. Elas são excessivamente limitadas? Vida, inteligência, amor, compaixão, elas são todas muito limitadas. Você e eu estamos sentados aqui. Atingimos um ponto e há essa coisa que talvez mais tarde possa ser colocada em palavras, sem qualquer sentido de pressão e, portanto, sem nenhuma ilusão. Você não enxerga além da parede, isto é, da palavra? Chegamos a um certo ponto e estamos dizendo que ainda há algo mais, você compreende? Há alguma coisa além disso? Ela é palpável? Podemos tocá-la? E há alguma coisa que a mente pode captar? Você me segue? Sim. Você está dizendo que não é? Não creio que a mente possa captá-la. Ou alcançá-la? Alcançá-la, compreenda. Que a mente possa até olhar para ela. Você é um cientista. Examinou o átomo e assim por diante. Não sente, depois de examinar tudo isso, que existe algo que é muito mais além do que isso? Que está além disso tudo? Podemos sempre sentir que há mais além disso. Mas isso não nos diz o que é. Está claro que, seja o que for que saibamos, isto é limitado. Sim. E tem de haver mais além disso. Como pode aquilo se comunicar com você, de forma que, com o seu conhecimento científico, com sua capacidade cerebral, possa alcançá-lo? Você está dizendo que ele não pode ser alcançado? Não. Como você pode alcançá-lo? Eu não digo que não possa alcançá-lo. Você pode alcançá-lo? Olhe, não está claro. Você está dizendo, antes, que isso é inalcançável pelo... Alcançá-lo. No sentido, pode sua mente ir além das teorias? O que estou querendo dizer é, você pode se transportar para dentro dele? Não se transportar no sentido do tempo e tudo mais. Você pode entrar nele? Não. Essas são apenas palavras. O que está além do vazio é o silêncio? Isso não é parecido com o vazio? Sim. É aí que quero chegar. Vamos passo a passo. É o silêncio? Ou o silêncio é parte do vazio? Sim. Eu diria isso. Eu também diria isso. Se não é o silêncio, poderíamos... Estou apenas perguntando. Poderíamos dizer que é algo absoluto? Você compreende? Bem, poderíamos considerar absoluto. Teria que ser uma coisa totalmente independente. Esse é o significado real de absoluto. Não depende de nada. Sim. Você está chegando perto. É inteiramente autopropulsor. Por assim dizer, autoativo. Sim. Você diria que tudo tem uma causa. E aquilo não tem nenhuma causa? Veja bem. Essa noção já é antiga. Essa noção foi desenvolvida por Aristóteles. A de que esse absoluto é a causa de si próprio. Sim. Não possui nenhuma causa. Num certo sentido, é a mesma coisa. Veja. No momento que você disse Aristóteles, não é isso. Como chegaremos a isso? O vazio é energia. E o vazio existe no silêncio. Ou ao contrário, não importa, certo? Ou assim, existe alguma coisa além disso tudo. Provavelmente, nunca poderá ser colocada em palavras. Mas ela tem de ser colocada em palavras. Você está acompanhando? Você está dizendo que o absoluto deve ser colocado em palavras. Mas sentimos que isso não é possível? Qualquer tentativa de colocar em palavras torna-o relativo. Sim. Não sei como colocar tudo isso. Creio que temos uma longa história de perigo com o absoluto. As pessoas o colocaram em palavras. E ele se tomou muito opressivo. Abandonemos tudo isso. Veja bem. Ignoramos o que as outras pessoas disseram. Aristóteles, Buda e outros. Tem uma vantagem. Entende o que quero dizer? Uma vantagem no sentido de que a mente não está influenciada pelas ideias de outras pessoas. E nem presa a afirmações de outras pessoas. Tudo isso faz parte do nosso condicionamento. Vamos agora além de tudo isso. O que estamos tentando fazer? Acho que estamos tentando nos comunicar com relação a esse absoluto. Esse além. Eu retirei imediatamente essa palavra. Absoluto. Então seja lá o que for. O que está além do vazio e do silêncio. Além disso tudo. Existe o além disso tudo. Tudo isso é alguma coisa. Parte de uma imensidão. Sim. Mesmo o vazio e o silêncio são uma imensidão. Não são? A energia em si é uma imensidão. Sim. Eu compreendo isso. Porém. Existe uma coisa muito mais imensa do que isso. O vazio. O silêncio. E a energia são imensos. Realmente imensuráveis. Mas existe uma coisa. Eu estou usando a palavra maior do que isso. Estou apenas ponderando. Estou observando. Podemos ver que não importa o que digamos sobre o vazio. Ou sobre qualquer outra coisa. Existe algo além. Não. Como um cientista. Por que você aceita? Aceita não. Perdoe-me por usar essa palavra. Por que você acompanha isso? Porque nós chegamos aqui passo a passo. Percebendo a necessidade de cada passo. Você percebe que tudo isso é muito lógico, razoável, sensato? Além disso, podemos perceber que está tão certo. Sim. Assim, se eu disser que existe uma coisa maior do que todo esse silêncio, essa energia, você aceitaria isso? Aceitaria no sentido de que até agora temos sido lógicos. Digamos que certamente há algo além de qualquer coisa a que você se refira. Silêncio, energia, seja o que for. Então, sempre há, logicamente, espaço para alguma coisa além. Porém, o ponto é o seguinte. Mesmo que você diga que há algo além disso, logicamente ainda deixa espaço para irmos novamente além disso. Não. Bem, por que é assim? Veja, qualquer coisa que você diga, sempre existe lugar para algo além. Não há nada além. Bem, este ponto não está claro. Percebe? Não existe nada além. Eu me mantenho fiel a isso. Não de forma dogmática ou obstinada. Sinto que isso é o começo e o final de tudo. O fim e o início são a mesma coisa, certo? Em que sentido? No sentido de que você está usando o início de tudo como o final? Sim, certo? Você diria isso? Sim. Se tomarmos a base de onde vem isso, deve ser a base aonde isso cai. Está correto. Essa é a base sobre a qual tudo existe. Espaço. Energia. Energia, vazio, silêncio. Tudo que é. Tudo isso. Não a base. Você compreende? Não. Isso é apenas uma metáfora. Não há nada além disso. Nenhuma causa. Se tivermos uma causa, então não teremos uma base. Temos outra base. Não. Isso é o começo e o fim. Está se tornando mais claro. É verdade. Isso transmite alguma coisa a você? Sim. Acho que sim. Alguma coisa. Você diria ainda que não há começo nem fim? Sim. Ele vem da base, vai para a base, mas não começa e nem termina. Sim. Não existe início nem fim. As implicações são enormes. Isso. A morte. Morte não no sentido de eu vou morrer, mas o término completo de tudo. Veja bem. Primeiro, você disse que o vazio é o final de tudo. Então, em que sentido é esse mais agora? O vazio é o fim das coisas, não é? Sim, sim. Essa morte, esse vazio, a morte de tudo que a mente cultivou. Esse vazio não é o produto da mente, da mente específica. Não. Da mente universal. Esse vazio é isso. Sim. Esse vazio só pode existir quando há morte. A morte total do particular. Sim. Não sei se estou conseguindo transmitir isso. Sim, isso é o vazio. Mas quando você diz isso, nessa base, a morte vai mais adiante? Oh, sim. Então, estamos dizendo que o final do particular, a morte do específico, é o vazio, que é universal. Você vai dizer agora que o universal também morre? Sim. É isso que estou tentando dizer. Na base. Isso transmite alguma coisa? Possivelmente, sim. Espere um minuto. Vejamos. Creio que isso transmite algo, não é verdade? Sim. Ora, se o particular e o universal morrem, então isso é a morte? Sim. Ao final de contas, um astrônomo diz que tudo no universo está morrendo, explodindo, morrendo. Mas, naturalmente, poderíamos supor que havia algo além. Sim, é exatamente isso. Acho que estamos avançando. O universal e o particular. Primeiro, o particular morre no vazio e depois vem o universal. E isso morre também. Na base, certo? Sim. Então, poderíamos dizer que a base não nasce e nem morre. Está correto. Bem, acho que dizemos que o universal partiu, torna-se quase inexprimível, porque a expressão é universal. Veja, estou apenas explicando. Tudo está morrendo, a não ser aquilo. Isso transmite alguma coisa? Sim, bem. É a partir daquilo que tudo surge. E naquilo que tudo morre. Então, aquilo não tem começo nem fim. O que significaria falar sobre o término do universal? O que significaria termos o fim do universal? Nada. Por que isso deveria ter algum significado se está acontecendo? Qual é a relação disso com o homem? Você está acompanhando o que quero dizer? O homem está passando por uma época terrível. Qual é a relação disso com o homem? Digamos que o homem sente que ele tem de ter algum contato com a base suprema da vida. Caso contrário, não há significado. Mas ele não tem. A base não possui qualquer relacionamento com o homem. Ele está se matando. Ele está fazendo tudo em oposição à base. Sim, é por isso que a vida não tem qualquer significado para o homem. Sou um homem comum. Eu digo. Está bem. Você falou maravilhosamente a respeito do pôr do sol. Mas o que tem isso a ver comigo? Isso ou o que você está falando vai me ajudar a superar minha feiura? Minhas brigas com minha mulher ou seja lá o que for? Creio que deveríamos voltar e dizer que entramos nisso começando logicamente com o sofrimento da humanidade. Mostrando que ele se origina de um passo errado que conduz inevitavelmente. Sim. Mas o homem pede. Ajude-me a superar o passo errado. Coloque-me de volta no caminho certo. E é isso que respondemos. Por favor, não se transforme em nada. É o bom jogador. Qual o problema? Ele nem escutará. Parece-me então que a pessoa que percebe isso precisa descobrir qual é a barreira que impede o homem de escutar. Obviamente, você pode ver qual é a barreira. Qual é a barreira? O eu. Sim, mas eu estou dizendo, eu quero dizer mais profundamente. Mais profundamente. Todos os nossos pensamentos, apegos profundos. Tudo que está no nosso caminho. Se não pudermos abandonar essas coisas, então não teremos qualquer relação com aquilo. O homem, porém, não deseja abandoná-las. Sim, eu entendo. O que ele quer é o resultado da maneira como ele está pensando. O que ele quer é um modo confortável, fácil de viver, sem qualquer problema. E ele não pode ter isso. Não, somente se abandonar tudo isso. Tem de haver uma ligação. Deve existir alguma relação com a base e com isso, alguma conexão com o homem comum. Caso contrário, qual é o significado de vivermos? É isso que eu estava tentando dizer antes. Não há significado. Então, as pessoas inventam o significado. Naturalmente. Mesmo se voltarmos atrás, veremos que as antigas religiões disseram coisas parecidas. Que Deus é a base. E, portanto, elas procuram Deus. Ah, não. Isso não é Deus. Não, não é Deus. Mas está tentando dizer a mesma coisa. Poderíamos dizer que Deus, entre aspas, é uma tentativa de colocar essa noção de um modo um tanto pessoal demais, talvez. Sim. Delis esperança. Delis fé. Entende? Torne a vida um pouco mais confortável de ser vivida. Lascou tudo. Bem, você está querendo saber desse ponto. Como isso poderá ser transmitido ao homem comum? É essa a pergunta? Não consigo. Mais ou menos. E também é importante que ele escute isso. Você é um cientista. É bom o bastante para escutar, porque somos amigos. Quem escutará, porém, entre os outros cientistas? Sinto que, se nos dedicarmos a isso, teremos um mundo maravilhosamente bem organizado. Sim. E o que faremos nesse mundo? Viveremos! Já criamos esse mundo. Mas quero dizer, falamos alguma coisa a respeito da criatividade. Sim. E então, se não temos conflito, se não há nenhum eu, há alguma outra coisa que está atuando? Sim. É importante dizer isso. Porque a ideia cristã de perfeição parece ser bastante maçante. Porque não há nada a fazer. Devemos continuar esse assunto em alguma outra ocasião. Porque isso é algo que tem que ser colocado em órbita. Parece impossível. Fomos bastante longe. 2 de abril de 1980. Oh, hi, Califórnia. Faltava só 100 para nascer. Uau! E aí, quer ler mais? Tamo aí, né? Vivendo! Que é muito engraçado. Porque exatamente... Por que criou toda a separação, né? Quem que começou essa bagunça, né? De separar as coisas. Que criou todo esse sentido de eu tenho que ser eu, o ego. Que separou um do outro. Que criou todo esse desastre. E agora está todo mundo perdido aí nessa bagunça. Foi a maçã. Que maçã. Foi a religião, meu. A religião criou isso tudo. Só pode. Não é possível. Colocou um Deus lá. Colocou a pessoa aqui. Separou. Né? Foda. Eram três fases, né? Antes da religião que a gente conhece, eles... Os primitivos adoravam Gaia, né? Sim. E aí era respeitada, cultuada, mas ainda assim era fora. Depois veio a igreja e colocou mais distante ainda. É, então é o que eu falo. Tipo, veio o poder. Alguém colocou alguém acima do outro. No momento que colocou... Se tem uma pessoa acima de ti, já existe separação. Aí eu tenho que lutar para alcançar aquele que está maior. E a mesma coisa que ele fala aqui de Deus. Que as pessoas criaram um objetivo ali para ser alcançado. Ou alguma coisa para... Criaram uma coisa para seguir. Uma coisa para ter que ter... Para ter sentido a vida. Então, tipo... Estou lá, estou lá, de boa. É o que a gente às vezes fala. As pessoas não querem o paraíso universal. As pessoas não querem paz. Imagina isso hoje. As pessoas... Você fala para o fim do sofrimento, mas as pessoas adoram o sofrimento. Elas adoram isso. Estar nessa batalha, nesse... Porque isso demonstra, no fundo, um ato heróico. As pessoas gostam de sofrer para falar que eu sou guerreiro. Olha isso. Então, assim, é um caminho que é para poucos mesmo. Porque a maioria vai querer fazer isso daí. Então, tipo, o que eu falo hoje. A paz é daqueles que não se preocupam disso. Então, se tem alguém que quer ficar guerreando, deixa ele ser o bonitão. Você só deixa ele ser. Quer se matar para isso? Quer estar fazendo espaço, mas não precisa. E aí? Vai acabar tudo mesmo. E aí? Vai voltar tudo... Saiu do zero e vai voltar para o zero. E aí? Para que esse fuzuê todo aí? Mas, tipo, mesmo se a pessoa chegar ao limite da grana, por exemplo... É, mas chega. A pessoa chega. Igual aquele post que eu compartilhei do Justin Bieber. Aí lá ele está falando que aceitou Jesus, que não sei o quê. Entendeu? Que ele estava perdido. Que tinha muita responsabilidade na vida. Ou seja, a pessoa vai, luta, 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 luta. Esse é um exemplo do normal. Então, uma pessoa que está aqui embaixo, que viu o Justin Bieber aqui. Nossa, eu quero ser igual a ele. Quero ser igual a ele. Por quê? Porque imagina... Imagina. É o que eu desenhei aqui ontem, que está nas histórias anteriores. Então, começa ali. A vidinha ali, aquele gráfico que eu faço. Tem o passado e tem o futuro. Aí vem aqui a experiência. A pessoa cria a experiência. E da experiência, ela criou aqui uma bolinha aqui. Então, aqui dentro está toda a experiência que ela teve. Aí ela começa a pensar. Aí, por exemplo, ela vê um vestido na vitrine. Aí ela imagina que ela vai ficar bem com aquele vestido. Gerou o desejo. O desejo também está ali dentro do negocinho ali do pensamento. Aí ela pensou que aquilo vai ficar bom. Criou a imagem. Criou uma ilusão. Aí ela vai para pegar aquela ilusão. Ação. Aí ela vai e trabalha aqui dentro do bolinho dela para atingir aquilo lá. Atingiu aquilo lá, aí ela volta de novo para a origem. Experiência. O uso do vestido. Aí gerou mais uma experiência que guarda no pensamento. Aí vem de novo. Aí chegou lá no desejo. Comprei. De novo. Aí agora eu estou com o carro. E aí vai. Fica ali naquele bolinho. Numa criação própria de cada um. Satisfação. É, de si mesmo. No ciclo vicioso de si mesmo. E tudo se repete. Por que tudo se repete? Porque tudo que está aqui dentro, né? É uma coisa que exatamente você tem. E é isso que ele fala sobre o amor também. Que tudo que é desejo. Tudo que é imaginação. Tudo que é... Tudo que é essa questão aí de sentimento. Veio da experiência. Então você criou uma forma de amor. Então lá, a mamãe protegeu o bebê quando era pequeno, colocou cobertinha e ele se sentiu amado. Então pra ele, ou às vezes ele comeu bem, sei lá, recebeu a comidinha dele. Porque quantas pessoas têm a obesidade aí no mundo como forma de sentir bem. Porque às vezes estava lá chorando e a mamãe meteu comida no menino. E aí ele sente prazer. Ele sente uma forma de amor quando ele está se alimentando. Então até nisso a gente tem que ver o que a gente recebeu lá atrás. Né? E aí foi e criou uma formulazinha de amor. Então essa forma de amor é específico daquele ser. E ele criou aquilo. Então esse amor veio da experiência. Então aí ele vai pra vida procurando outra daqueles. Igual o carrinho. Então eu comprei o carrinho. Saí com as gatas lá e tal. Vou criar a experiência. Isso é legal, ó. E aí criou aquilo. E aí vai indo. Criou a imagem, desejo, vai pra ação. Imagem, desejo, ação. Imagem, desejo, ação. E tá tudo aqui. E fica nisso. E aí não sai. Porque daí, tipo, acha que... Igual ele fala uma coisa muito interessante sobre o ego. Ele fala que todo o ego é violento. Por quê? Porque na forma de si o ego já é violento. Ele tá sempre em competição. Ele tá sempre lutando pelo próprio benefício. Então assim, ele faz tudo pra se satisfazer. Aquela forma de dor e prazer. Dor e prazer. Dor e prazer. É por isso que eu falo. As pessoas adoram o sofrimento. Você explica uma situação dessa, da pessoa sair do problema, sair da doença, sair do câncer. A pessoa pega e fala pra mim. Ah, mas eu não queria estar com câncer. Mas quando a gente vai analisar atrás, ela gosta de estar doente. Porque daí ela é vítima. E as pessoas cuidam dela. E gosta de reclamar. E gosta de reclamar. E aí gosta de que as pessoas tenham dó dela. E aí? Como é que você vai curar uma pessoa dessa? Entendeu? Então assim, é a situação que o próprio homem cuidou. Criou pra si. Então assim, o que a gente tá falando aqui é a opinião da Fernanda. É a opinião da Yune. E cada um segue a sua opinião. Porque é esse mundinho que a gente não discute. Que a gente tenta expandir. E por isso que eu falei no começo. Pras pessoas ouvirem, observar. O que que o Krishna fala muito? Que quando você põe o olho, igual no reiki lá. Se você não puser atenção na auto-hipnose. Quando você põe atenção na mão. Aí você começa a relaxar a mão. É o foco. É como se você colocasse o seu olho aqui. Aí você prega o olho aqui. Isso é observação. Sem filtro. Eu tô lá. Aí você tá no presente. Então a gente tá aqui conversando. Não tô na mente. Eu tô aqui. Meu olho tá aqui. Presença. Você não tá lá. Agora se você tá zonzando. Igual quando eu comecei esse processo. Eu andava conversando comigo mesma. Sabe? Sim. Conversando comigo mesma. Nossa, agora eu tô tocando minha mão. Olha só. Minha mão tá gelada. Sabe? Pra você tá no presente. Então ele fala. Tudo que você coloque o seu olho. Fica o tempo inteiro com o seu olho. Olho. Né? Quando o seu olho tá aqui. Você tá na presença. Aí você tá vivendo a realidade. Fê. Vamos. Podemos ir mais longe. Nós criamos ou já está criado? Só materializamos. Na verdade. O que eu vejo é exatamente. Esse mundinho que você criou aqui na sua mente. Ele vem pra fora. Então assim. É por isso que a gente cuida da parte de dentro. A gente fala que tudo que tá dentro vai pra fora. Materializa. Então sentimentos. Cria. Pensamentos. Criam. Só que o sentimento cria mais. Então assim. Aquela questão lá da lei da atração. das pessoas visualizar a casa. Visualizar o carro. Acontece desse jeito. Você tá criando uma imagem mental. Provavelmente você vai criar isso. Mas aí se você não sentir essa criação. Isso não realiza. Mas o que a gente prega aqui. É que você esteja no presente. Ou seja. Quando você tá no presente. Se existe uma ordem universal pra tudo. Se existe a natureza que funciona. Tudo que é do universo. Vamos supor assim. Tudo que tá sobre o domínio do universo. Que não depende do homem. Acontece perfeitamente. Os planetas estão alinhados. A distância é certa. As coisas estão sempre tendendo ao equilíbrio. Então se a gente foi criado por uma força maior. Por essa energia aí. Entendeu? Que muitos chamam de Deus. E criou aí essa nominação. Então assim. Você tá no fluxo do Criador. Isso. Você entra no fluxo do tal ali. É por isso que a gente fala do viver o que agora. O momento presente. O estar no seu centro. Por quê? Porque existe um propósito pra você. É isso que a gente faz no meu trabalho. A gente olha o propósito da pessoa e vê. O que é seu propósito? O que você veio fazer aqui? Vamos alinhar? Aí você tá no fluxo. Aí você não precisa mais se preocupar. De ficar lá visualizando. E criando coisa. Por quê? Porque você confia na fonte que te criou. Assim como a natureza. Não tem nenhuma flor questionando por que ela veio flor. Né, Zoela? A questão de estar aqui agora é com a mente vazia. Porque quando a casa tá cheia não tem como colocar móveis, né? Então não tem inspiração. Não tem criatividade. Confluindo, né? Sim, é você. Confluindo, né? Quando você tá no zero. É igual ele fala ali. No vazio, você é o nada. E o nada é tudo. Só no nada é que você tem acesso ao tudo. Então a gente fala que o caminho errado foi esse desviar-se do centro. Foi esse tentar encher a cabeça de coisa. De conhecimento. E falar, eu sei. Eu sou melhor do que fulano. Eu tô aqui ensinando. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Então se todo mundo estiver aqui no centro, que não é ficar lá meditando. É respirar. É estar na presença. É igual eu falei. Colocar o olho. Meditação não é o zoom da vida lá. O on da vida. Né? Então assim. É você estar na presença. É estar com o zoião aqui, ó. Ligado. O que tá acontecendo agora? Tô vivendo. A única coisa que eu sempre dizia era isso. As pessoas estão no passado ou no futuro. Então morre, cara. Ó. Pum. Tá num mundo que não existe. Tá num tempo sem tempo. A gente não pode estar lá. Porque a gente tá naquele volta passado. Aí é onde que a pessoa fica lá. Se você tá ali vivendo aquele mundinho que você tem na sua mente, você nunca vai sair daquilo. Impossível. Agora, se você tá aqui agora, sem passado, sem futuro, acabei de nascer. Não conheço ninguém. Não conheço limite. Tô ligado aqui no presente. De repente, cai o glimpse, o lapso. Entendeu? E aí você vai e recebe. Entendeu? Você recebe aqui, ó. A conexão. Eu não entendi a pergunta ali do Ed, Fer. Mas isso passa pelo inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente já é essa mente que não é mente. Então, por exemplo, as pessoas acham que elas são donas aqui do pensamento. Ah, eu escrevi esse livro. Esse livro é meu. Não existe esse eu. Esse eu individual. Né? Então, o que que acontece? É uma mente universal. Então, o inconsciente é a mente universal. É uma coisa que você não precisa pensar. Ele já tá lá. Então, naquele gráfico que eu faço aqui, quem não viu ainda o gráfico, vai lá no meu YouTube, que tem a explicação. O que que é? Quando você tá aqui, todas as experiências de todos esses serzinhos aí individuais que criam uma mente particular, que acha que é o cara, que acha que é dono de alguma coisa, que acha que é dona da porra toda, não é dono de nada. Porque tá tudo aqui. Então, quando a gente silencia a mente, você capta isso. Por isso que a gente faz telepatia. A gente tá com a mente limpa. A mensagem vem. Você só intenciona e recebe. A Suelen é a prova disso. A gente faz trabalho aqui de rede, de comunicação e tudo isso. A gente comunica pela clareza. Entendeu? Então, a menina sente uma dor lá. Eu tenho essa resposta aqui. Eu sei que ela sentiu a dor lá. Limpeza. Você intenciona e fala, como que tá a Suelen? Você se recaptou. O que que a Suelen tá? Porque a gente tem o campo morfo genético aqui, que tá em comunicação tudo com tudo aqui. Igual essas bolinhas aqui. É assim, ó. Por isso que eu coloquei essas bolinhas aqui. Eu vou sempre colocar elas, ó. Tudo aí, ó. Tudo é energia. Arrasou com a cara da pobreza. Então, tá aí, ó. Só energia. Parte do universo. Eu sou a mesma universal. Agora, se eu bato no meio e falo, eu sou um individual, já perdeu. Já perdeu. Porque daí você saiu do poder que te criou, saiu do fluxo, saiu do foco do que você veio fazer aqui. Aí, quando você... Daí a pessoa vai lá, faz faculdade, acha que sabe. Quanto mais sabe, mais burro é. Na mente universal. Gasta a vida, gasta a felicidade tentando provar pra um outro euzinho, individualzinho, que... É tanta... Tão grande as repercussões do separativismo, né? Sim. É isso que a gente tenta fazer, né? Que saia da separação. Porque se a gente entende que todos somos essas bolinhas aqui, ó. Energias. E que esse corpo físico aqui é um campo energético que daqui a pouco não existe mais. Que ele tá só condensado. Mas se... Quando ele tá fumacinho, ele é desse jeito aqui, é transparente. Quando ele tá só na leveza. Por isso que eu falo que a gente consegue fazer a saída de corpo, essas coisas. Mas não é necessário. Eu acho que as pessoas precisam entender agora no modo clássico, do fisicão aqui, ó. Tô aqui, tô aqui agora. Já que eu tô aqui com as pernas na terra, encarnada como física e com matéria, e eu sou energia, deixa eu aproveitar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho esse negócio aqui. Vamos usar esse negócio pra sintonizar com o pai, pra evoluir a humanidade. Porque a evolução não é aquele Deus que quer, eu sou euzão lá. É lógico que ele quer que criem mais poderosos seres humanos, não pra criar mais separação, e sim pra criar outros planetas, pra criar outros universos, pra expandir essa bonança. Que todo mundo seja abundante, não existe competição. Então a gente tem os nossos campos, né, que comunicam com todo mundo. Tá todo mundo emaranhado. Então se eu sei que tá todo mundo aqui grudado em mim, por que que eu vou fazer um mal pra você? Se você é eu? É energia. Quanta coisa a partir daí, né? Aí a gente muda a vida. Porque aí eu não tenho mais... Aí dá pra sair de noite, de madrugada? Sim, entendeu? Porque todo mundo é eu. E aí, cara? Olha eu ali. Olha eu ali de Ferrari. Olha eu ali de Fuscão. Olha eu de motoca. Olha eu fumando um baseado. Tudo é eu. Existe separação? Existe julgamento? Existe alguém menos que eu? Não existe. Você olha com todo mundo como amor, com você. Acabou o problema. Então aí o ego, o ego é essa competição. Por isso que eu falo, as crianças hoje estão indo pra escola muito cedo. Então não tem mais intuição, não tem mais a leveza de ser quem elas são. É o projeto, quando a gente começou, o foco era totalmente pegar pais e mães pra falar, meu, deixa seu filho ser o que ele vem ser. Aproveita essa infância dele e vê o que ele tem pra te ensinar. Porque aqui, a criança hoje é o professor. Então por que os meninos estão todos revoltados? Porque eles querem falar, meu, para com essa bagunça aí, meu. E aí a mãe tá lá, ensinando o velho modo. Cem anos atrás, a galera não quer fluir. É isso que eu falo todos os dias. Meu, imagina se a gente vivesse sem evoluir desde cem anos atrás. É o que tá acontecendo. É o que a gente vai chegar aqui nesse diálogo próximo. A humanidade evoluiu externamente. E por dentro tá podre. Só o buraco. Porque como é que você se sustenta numa ilusão? Numa imagem? Por isso tem tantas doenças, né? Insatisfação. Sim, mas é igual, a gente vai chegar nisso. Vamos, vamos. Esse papo vai ser interessante. Se as pessoas vão acompanhar esse papo, vai ser interessante. No começo é difícil entender. Porque o Krishna, ele é muito específico. E ele desce muito no detalhe. Eu nem sabia que tinha esses vídeos. E ontem, foi antes de ontem, eu vi alguém falando. Aí eu peguei e lembrei do Krishna, né? Falei, meu, tem alguma coisa do Krishna. Tem alguma coisa do Krishna. Porque tá abreviado o nome dele aqui no livro. Eu só tenho, só esse livro. O único livro que eu li dele foi quando eu comecei a estudar sobre física quântica. Sobre energia, por causa do David. Porque por causa do Krishna, eu nunca tinha ouvido falar. Então eu procurei os livros do David Bond. E achei esse. Que é um livrão antigo mesmo. E aí ontem eu vi um monte de vídeo. Achei um monte de vídeo dele. Só que tudo em inglês. Eu até pensei pra gente fazer uma tradução em português. Começar a postar todo dia uma parte deles. Porque é muito perfeito. Ontem eu tava vendo um e fui fazendo anotação no quadro. Que mostra exatamente isso. O que é o medo? Então é uma experiência que eu vivi. Aí eu guardei no meu saquinho. E aí o que acontece? Penso. Busco aquilo. Acho que existe. E tô aqui. Aí se eu tô no aqui agora, não tem medo. Porque não tem experiência. O erro tá na experiência. De achar que eu tenho que ficar guardando aquilo. Não precisa guardar nada. Vai lá, vive. Passou. Amanhã já... Agora já é tudo diferente. Não existe amanhã. Sem arquivo. E o medo tá no... O medo tá no arquivo. Porque daí você fica repetindo aquilo. Nossa, e se? E se? Aí as pessoas ficam vendo o jornal. Elas querem saber da experiência do próximo. E aí elas pegam o medo do próximo. Negócio a questão da viagem internacional. A questão de você ficar ver. Nossa, eu vou viajar. É difícil. A primeira vez que eu fui viajar, eu recebi tanta informação de que o visto era difícil. Que chegou lá, eu fiquei 20 horas lá esperando pra autorizar um visto. De tanta coisa que eu ouvi. Então eu falo. Gente, não escuta a mídia. Sai dessa internet. Entendeu? A gente tem que buscar o canal motivação. É isso que a gente tá tentando passar aqui. Uma realidade que eu, a Suelen e várias pessoas aqui estão vivendo. Uma nova realidade. A gente vive num mundo que não parece ser esse mundo aí que a maioria das pessoas vive. É outro planeta. É outro estágio. Né? Que não dá pra explicar. Porque a gente tá indo num caminho tão bonito, tão perfeito que a gente só tem amor. A gente só olha com amor pras pessoas. Então assim, não sou melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas com certeza vai ter alguém que vai voltar pra fonte. A gente não vai ter mais conhecimento. É exatamente o contrário. Aqui você vai ser zerado. Então se você vem pra ser alguém, como o Osho diz, aqui você vai se tornar ninguém. Porque você precisa estar no seu centro. E ninguém é nada. Né? Igual eu falo. Todos têm capacidade, têm energia. Mas só Deus tem poder. Só o todo tem o poder. Eu não uso a palavra Deus porque a palavra Deus caiu muito na religião. Então eu acho complicado usar Deus porque vai pra religiosidade. Eu não sou religiosa. Eu sou física. A verdade última do universo. Eu... Existe um ser maior. Existe o Deus. Mas a palavra Deus puxa muito lá pra religião. O universo. O universo. É. Eu falo que o todo, né? Eu sempre uso o todo, o universo. Porque é o que há. Então assim... As pessoas têm que analisar. É observar sem analisar. Porque quando você analisa é igual a questão da flor. Você pega a flor. Tá aqui a flor. Se você vai analisar, você vai despedaçar ela. Acabou a flor. Não tem mais flor. Então você observa a flor. Como ela é. Só olha ali. Coloca o seu zoião lá. Prega o zoi lá. Prega o zoi. Entendeu? E aí você tá observando. Só observa. Não julga. Não julga. Nós não temos como julgar. Porque aqui, ó. Você só sabe o que viveu. Sua experiência. Como você vai julgar uma pessoa que tá no mundinho dela. Na bolinha dela. Na educação dela. Na bagagenzinha dela. Ama. Ama essa coitada. Ama esse coitado. Ama todo mundo. Seja amor. Compaixão. Então eu acho que é lindo esse caminho. Foi na prática. Foi na prática. As pessoas falam. Ah, é porque. Ah, é tão difícil. Que é difícil o quê? Esquece tudo que você aprendeu e ama. Ama. Coloca aí. Todo mundo. Todos somos um. Então somos bolinhas aqui. Tá todo mundo conectado. Então se eu puxo aqui. As bolinhas vêm tudo. Eu vou achar um. Um desses aqui que tá. Desse jeito. Você movimenta. É igual os. Hoje. As realidades virtuais. Por que que é possível fazer um óculos de realidade virtual? Gente. Tá na cara. Por que que cada dia mais. A tecnologia tira os fios. Cada dia mais tá tudo sem fio. Daqui a pouco é aqui. A telinha mental. Vou falar com a galera aqui. Tá, 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 tá. É isso. Teletransporte quântico. De micro partículas. É, mas isso a gente já faz. Isso a gente já faz. Teletransporte quântico. Entendeu? A gente já faz tudo isso. Igual eu falei. Se você saiu do tempo. Se você ficar viajando o tempo. Você viaja no tempo. A hora que você quiser. O tempo é psicológico. Eu sei. Então as pessoas precisam viver isso. O que a gente tá falando aqui é vivência, gente. Não fala. Não chega aqui. Bate na minha cara. E fala de Jesus. Igual eu já recebi um monte de Instagram. De gente. De mensagem. De pessoas falando sobre Jesus. De Deus. Que barará. Mas e aí? Segue. Tá seguindo? O que que tem ele, cara? Ele é maravilhoso. Ele veio falar sobre isso aqui antes. E aí todo mundo fez assim. E ainda mataram ele. E aí agora tá lá pregando o pau pra ele. Mas e aí? Tá brigando com o irmão da igreja lá. Vamos fazer o que ele fez? É exatamente isso. É possível. Ele foi um humano. Então assim, gente. Não julgue ninguém, tá? Só ame. E veja que todos somos um. Que não existe o mal. Não existe a doença. Não existe nada disso. Isso aí é criação mental. Saiu do tempo sem tempo. Não tenha problema. A melhor doença do mundo é o Alzheimer. E você tá aqui agora. Ipa na chulipa. Feliz da vida, né? Eu não conheço ninguém. É igual eu falei. Eu vou começar. Que eu tô vivendo o Alzheimer. Falar. As pessoas perguntam. Quem é você? Ah, eu não sei. O que que você tá fazendo? Ah, eu não sei. Sabe? Porque é maravilhoso isso. Não sei. Na verdade, eu não sei, ué. Eu sou eu. O que que mais eu poderia ser? Só existe eu. Que sim. Só existe eu. Mente universal. Né? Então, vamos amar, gente. Ame, 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 ame. Não importa o que as pessoas te fizeram. Tenta amar. Ama porque é você. Não existe outro. Não existe fora. Não existe separação. Existe uma humanidade que tá evoluindo. O mundo evoluiu. A humanidade que ainda tá falada. Então, o convite aqui é pra que... A gente já estendeu bastante aqui. Quase vai terminar sozinha a live aqui agora. Então, assim, o convite é que vocês se encontrem. Se busquem. Se amem primeiramente. Porque se você se ama, se você se encontrou, se você tiver nesse seu centro aqui, ó. Ao seu redor vai ser só maravilha. Reflete, né? É. Reflete tudo. Né? Você é prova disso. Eu sou prova disso. A gente só fala aqui o que a gente tá vivendo. Aqui não tem nenhum pregador, tá? Não tem um orador. Não tem uma separação. Nós estamos pensando junto. Estamos fazendo tudo isso juntas. Estamos evoluindo juntos. Tá todo mundo na mesma direção. Então, tudo que a gente tá fazendo aqui não é por mim. Não é pela sua Ellen. É pelo todo. É pelo que somos. Então, é... Eu estudei quatro anos. Filosofia, um pouco de psicologia. E depois a física quântica, mecânica quântica. Quatro anos. A gente começou a conversar em julho. Muito rápido. Se permitir. Nossa. É, da neta. Entendeu? Igual eu falo. O que eu quero fazer de diferente. E o que a gente tá fazendo de diferente é. Não quero enrolar. Não quero que o aluno esteja aqui a vida inteira. Vem cá. Vamos tirar tudo que você tem aí. E agora você é novo. Não é colocar conhecimento. Não é ir pra faculdade. Igual tem aluno meu. Ah, você acha que eu tenho que fazer uma faculdade física quântica? Não. Você tem que tirar o que você aprendeu. É o contrário. É o passo errado. Já tá o que eu estou lendo. É, entendeu? Porque tem demais. Onde que tem coisa demais não cabe mais nada. Então tudo que você fala assim, ah, eu já sei. É, fudeu. Fudeu literalmente. Desculpem a palavra. Porque você não sabe nada. Então é o que o maravilhoso Platão Sócrates dizia. Só sei que nada sei. E é verdade. Entendeu? Porque você sempre sabe tudo. E você, na hora que você precisar, na intuição, você recebe na hora, na vivência. Então a gente não sonha. A gente não projeta. A gente não pensa no passado. A gente vive no aqui e agora e realiza. Então, quem dorme sonha e quem vive realiza. É exatamente essa música. Pois quem dorme sonha e quem vive realiza. Eu elevo o nível do imprevisível. É isso, gente. É eleva, meu. Porque... Puma menos e viva mais. Entendeu? De milha é maravilhoso. Sim. Então é isso. A gente talvez amanhã cedo a gente faz de novo. A continuação. Vamos ver como é que vai estar aqui o barulho mental aqui das pessoas. Que moram por aqui. Porque já não tinha, eu acho. Não sei. Vamos ver. Dependendo, a gente continua amanhã cedo. E a gente vai continuar esse diálogo. E a gente convida vocês a participar. E são todos muito bem-vindos. E muito amados. E eu agradeço de todo o meu coração. Que na verdade a gente está fazendo isso daqui para nós. É um diálogo nosso. Né? E a gente resolveu compartilhar. Fazer isso ao vivo. Porque às vezes alguém mais consegue captar essa energia aí. E esse amor que a gente quer passar para nós mesmos nessa mensagem. Porque vocês são eu e somos todos um. E é isso. Gratidão profunda. Namastê. Um beijo grande para vocês. Todos que nos acompanharam. Suelen. Minha princesa linda. Gratidão profunda. Tamo junto. Amo vocês. Eu te agradeço. Eu amo você. Sou muito grata. Tchau. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Todo mundo zoado. Bom dia. Boa noite. Bye bye. I love you baby. Bye bye. Maravilhoso.